O desafio das lendárias, moleque! Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada Hoje mais um desafio O Nery me desafiou no vídeo anterior Atacar Clash Royale contra Clash of Clans no Clash Royale Hoje eu trago um desafio diferente O desafio das lendárias no Clash Royale, moleque! Nós estamos aí com o aplicativo de desenvolvedor da Supercell Então testamos aí uma batalha somente com cartas lendárias Vocês vão ver agora aí como foi essa batalha Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês aqui como está o meu deck Lembrando que eu tô no ambiente aí de desenvolvedor do Clash Royale Eu e o Nery, tanto eu quanto o Nery, somos parceiros E temos essa possibilidade de trazer vídeos diferentes pra vocês, rapaziada Então, espero que vocês curtam demais Estou aí com Spark, Lava Round, Mineiro, Princesa, Lenhador, O Tronco, Mago de Gelo e Espelho, moleque! Quem dera eu ter tudo isso aí na minha conta principal, né? Na conta real, né, rapaziada? Mas, já que a gente tem a possibilidade, vamos brincar, vamos testar aí como seria uma batalha, um desafio Somente com lendárias no Clash Royale Vou chamar aqui meu brother Nery e vamos ver aí como vai ser Lembrando que eu deixei aqui na descrição deste vídeo o link pro canal do Nery Se você não conhece, já cola lá, é muito top, já se inscreve Se você já conhece, cola lá pra ver também como foi a batalha que a gente fez no vídeo dele, no canal dele Aqui nós tivemos uma batalha e lá nós tivemos a revanche Então, vamos saber aí como foi essas batalhas Quem levou a melhor e como foi essas doideiras aí de atacar somente, de batalhar somente com cartas lendárias Manda dali um joinha, um bom jogo E aí agora só lendárias, moleque Lenhador, olha que top, Lenhador máximo, moleque Aí ele me veio já com o tronco, mano Eu fui com o Spark por trás e falei, meu, na hora que morreu o Lenhador ali, aí o bicho pega Soltei um tronco ali por trás pensando que ele ia soltar alguma outra carta ali perto também Não foi o que aconteceu, mas consegui dar um dano ali considerável na torre da direita dele, rapaziada Ele veio aí com duas princesas, ele usou o espelho ali, né, rapaziada Soltei ali minha princesa e joguei um mineiro lá pra tentar derrubar as duas princesas dele Consegui ali, mas até o mineiro chegar lá na torre, já era, né, moleque E aí ele veio com o Spark, mano Eu odeio o Spark Eu gosto de batalhar com o Spark, mas não contra o Spark E aí, cara, vocês vão ver que nessa batalha aqui eu aprendi um combo muito louco Mas da pior maneira, aprendi tomando a porrada Ele fez um combo ali, cara, de Mago de Gelo, Lenhador e Spark O Lenhador passou à frente de tudo e começou a bater ali, ó Vai morrer com o meu Spark ali e solta na sequência aquela aura de fúria E aí o Spark começa a bater que nem louco lá na torre principal Ó lá, já deu um, já vai dar outra porrada E aí, cara, desesperador quando acontece isso Consegui me defender ali, mas já tinha tomado muita dano daquele Spark que ele colocou lá Cara, que loucura Tentei ali destruir a torre da direita dele com a minha princesa Ele meteu o mineiro, fez o mesmo que eu fiz na jogada anterior E aí soltei o mineiro lá em cima pra tentar bater lá e derrubar Mas ele soltou o Spark aqui embaixo O Nery foi ligeiro, meteu o Spark e destruiu a minha possibilidade de ganhar dele, rapaziada Foi muito treta Mas é isso daí, rapaziada Tomei um pau, mas tá valendo Tá valendo aí, rapaziada Só brincadeira Então eu quero que vocês passem lá no canal do Nery pra dar uma olhada também Já deixa lá Vim pelo Bruno Clash E mete o like, se inscreve E tudo isso daí, beleza? Então eu espero que tenham curtido essa zoeira Não me venham com papagaiadas É nóis Fui!